Zé Galvão e Gustavo Negreza, é com eles que eu vou falar agora. E aí, Gustavo e Thaísa, boa tarde. Vamos começar falando sobre essa questão, né? Primeiro, depois eu quero saber a história do PCdoB. Mas agora, essa situação da reunião com Lula, com MDB, prego batido e ponta virada, Thaísa? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a você que nos acompanha. Micarla, o prego batido e a ponta virada é antigo, já faz tempo, né? A gente noticiou aqui desde o final, desde o comecinho de abril. A imprensa teima em dizer que a chapa foi oficializada, a chapa já estava oficializada. Foi apenas um encontro presencial, uma reunião presencial. O aval de Lula já tinha sido dado. Lula participou de várias reuniões online, de muitas conversas pelo telefone. Então, foi só para a forma. Era a foto que faltava e a foto está aí. Micarla, e aí a oposição vai trabalhar muito fortemente, vem dessa chapa completa, vai trabalhar muito fortemente numa questão que Gustavo tem falado aqui sempre, que é a questão dos Alves. A governadora Fátima Bezerra ter adotado os Alves. Mas aí a gente faz aquela conta dos Alves que estariam ali no apoio à governadora Fátima Bezerra, e o Alves terá o voto da governadora, a votação da governadora Fátima Bezerra, que é o vice, na chapa da governadora, que é o vice Walter Alves. O ex-deputado Henrique Alves vai disputar pelo PSB, o mandato de deputado federal, mas se ele não for atrás dos votos dele, os votos da governadora Fátima Bezerra não vão elegê-lo. O ex-senador Garibaldi Filho vai disputar o mandato de deputado federal, mas se ele não for atrás dos votos dele, não vão ser os votos de Fátima e Walter, mesmo sendo o filho dele, que vão elegê-lo. O vereador Filipe Alves, do mesmo jeito. Então, a oposição só tem esse motivo para tentar desmerecer a chapa da governadora Fátima Bezerra, porque ele não tem como colocar a governadora Fátima Bezerra no que outros lados de ex-governadores. Se a gente fizer o cálculo, Mecarla, os ex-governadores, os últimos ex-governadores do Rio Grande do Norte, todos têm um problema de justiça, ou uma prisão, ou um mandato de busca e apreensão, a polícia federal em casa. A governadora Fátima Bezerra é a única que não tem, é a única governadora dos últimos tempos no Rio Grande do Norte que não tem. E a oposição vai fazer de tudo para tentar colocar a governadora Fátima Bezerra naquilo que a gente chama de farinha do mesmo saco. E aí, como não tem o problema jurídico que os outros tiveram, vão tentar bater na tecla do número excessivo de Alves ali no entorno da governadora Fátima Bezerra. Agora eu quero saber de você o seguinte, quem parece estar buscando aliados é o pré-candidato Fábio Dantas, que foi a Mossoró buscar o apoio do prefeito Alisson, do Solidariedade, como ele, e que não esteve no lançamento dessa pré-candidatura. Qual é o sinal que o Fábio emite nesse momento? Micarla, para eu começar a falar nesse assunto de Mossoró, eu estou pegando um ônibus, esse ônibus que o Gustavo falou aí, concordo geral com ele, vou puxar a cordinha do ônibus para eu descer, desse ônibus que é ruim em Natal, que precisa de uma concessão, que sempre foi ilegal, que sempre foi uma permissão, nunca houve licitação, aquela graça que a gente está vendo o presidente Jair Bolsonaro dar ao deputado Daniel Silveira, é a mesma graça que sempre se deu ao setor em Natal, e eu não sei quem é que deu essa graça. Mas vamos lá pegar esse ônibus para a Mossoró e vamos falar na reunião de hoje do pré-candidato Fábio Dantas com o prefeito de Mossoró, Alisson Bizeira. Conversei ontem com o Alisson, ele me disse o seguinte, Micarla, eu sempre disse que voto num candidato do meu partido, ele disse que votaria no candidato, como é o nome do outro, meu Deus? Do Breno Queiroz. Do Breno Queiroz, que não fosse o candidato, mas como o pré-candidato é Fábio, ele disse que vota, ele não falou em apoio, ele não falou em movimento, perguntei se ele iria se integrar à campanha e ele disse que era um assunto a ser discutido mais para frente, porque pelo menos até 25 de junho ele está mais preocupado com o Mossoró Cidade Junina. Ele vai receber o pré-candidato Fábio Dantas, vai dizer a ele que vota nele, porque ele é do partido dele, mas aí a condição de apoiador, de levantar a bandeira e fazer um palanque vai ser mais para frente. Eu acredito que ele pode fazer isso lá na frente, porque ele, como chefe do executivo, como comandante de um partido em Mossoró, ele não vai querer entrar numa campanha derrotada. Acredito sim que ele vai se integrar, mas ele deu uma empurrada com a barriga bem grande, Micarla. E aí, agora, falta Fábio Dantas, depois de ele voltar em Mossoró hoje, pelo menos o voto do prefeito garantido, falta ele ainda tentar convencer o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que já disse milhões de vezes que Fábio, de jeito nenhum. Na hora que Álvaro Dias resolver dizer que vai para o palanque de Fábio, vai ter muita especulação. O que aconteceu? O que foi que fizeram com ele? O que é que fez ele mudar de ideia, já que ele disse que Fábio, de jeito nenhum? Então, a gente vai ter que esperar por isso. Falta o senador Zé Agrippino Maia também. O senador Zé Agrippino Maia tem silenciado. Andou fritando o ovo, Micarla e fritura é uma palavra que em política a gente tem que ter, botar as antenas ligadas para saber quem, na realidade, ele queria estar fritando ali no lugar daquele ovo, que ele colocou nas redes sociais, fritando o ovo. E falta também o deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que eu não vejo encaixado no palanque do candidato Fábio Dantas, do pré-candidato Fábio.